Eu já sou transportador escolar há 23 anos, presto o serviço da melhor forma que eu posso oferecer e a razão de nós estarmos aqui na vistoria da CET é mais por segurança do nosso transporte e a confiança com o nosso cliente. Quanto mais você tem a vistoria aqui em Óride, mais você dá realmente a confiança para os seus clientes que serve também de exemplo, porque nós não queremos ter transporte irregular, circulando, né? Portanto, a gente está aqui sempre trazendo o nosso veículo para que possa ser feita essa vistoria que também nos traz algumas surpresas que às vezes a gente nem consegue ver e aqui com a vistoria da moça que atende lá embaixo, a gente vê muitos detalhes que a gente não conseguiria ver fora do carro, né? Portanto, eu já tenho aqui esse tempo e fico até grato de estar aqui duas vezes por ano para fazer a nossa vistoria. Obrigado.